Hoje estou aqui com a minha querida Vanessa Estamos a iniciar a nossa parceria E vocês podem ver o perfil da Vanessa Vão ficar a conhecer, portanto sigam muito E o que é que nós vamos fazer hoje? Vanessa, explica o que é que tu vais fazer Hoje a gente vai fazer tratamento Reduzir toda a celulite que o meu produto maravilhoso Exatamente O foco é ficar com celulite zero, zerado, sem nada O sonho de qualquer mulher Portanto, nós vamos começar um tratamento anti-celulite É anti-celulite E claro meninas, a alimentação é muito importante O ginásio é muito importante Para complementar todo este processo a 100% E vocês podem acompanhar todo este processo no perfil da Vanessa Portanto, sigam para vocês poderem ver os resultados do antes e do depois E vão acompanhar tudo A Vanessa vai pôr passo a passo do meu rebiosque Para vocês verem Portanto, façam as vossas marcações Venham também tirar esses buraquitos indesejados Que atormentam qualquer mulher Principalmente no meu caso E é isso Vamos lá então Já estamos aqui Com as mãos E eu aqui outras Meu Deus Obrigado 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 E aí